Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Deus te abençoe! Muita luz e muita paz aí para o seu coração, para a sua vida! Começando mais uma pílula inspiradora do bem no nosso amado Evangelho, sempre baseado no nosso amado Evangelho. Desculpa, hoje estou um pouquinho roquinho, semana toda de maratona, onde tivemos uma palestra tão linda, gente, falando de tratamento espiritual do Irmão Gacês, em Betim. Daqui a pouquinho, nosso tratamento espiritual em Joatuba, recebendo gente do Brasil todo, está uma festa! Como sempre, esse contato com a espiritualidade superior, um dia você vai participar do nosso tratamento. E é nessa vibe de gratidão do bem que eu queria conversar com você, com muito carinho sempre, sobre um assunto muito especial. Gente, lembre-se! Existe uma arte de viver. Existe uma forma de viver. E a melhor forma de você viver é você entender que você já tem tudo aquilo que você precisa para fazer a diferença na vida que você já tem. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos, gente, uma vida que, todos os dias, nos mostra muitas coisas a respeito de nós mesmos e do mundo. Um dos principais pontos que o buscador espiritual experimenta, muitas vezes, é aquela sensação de que ele nunca está pronto. Concorda? Sabe quando a gente acorda, mesmo durante o dia, você fala, meu Deus, está faltando água em mim. Eu não me sinto pronto, eu tenho esse defeito, eu tenho aquele problema, não é? Uns têm mais disciplina, outros têm mais afeto, outros têm mais percepção da vida. Mas, de repente, faltam questões familiares serem trabalhadas, questões financeiras, problemas de saúde. Alguns não têm problema numa área, têm em outra, não é? Alguns têm facilidade em lidar com algumas questões, têm dificuldades em lidar com outras. Então, a gente sempre tem essa sensação de que a gente não está pronto. E graças a Deus, você concorda? Ainda bem! Porque, pessoal, se nós estamos aqui na Terra, é exatamente porque nós não estamos prontos. Você não tem que estar pronto para ficar inteiro ou inteira e viver uma vida mais abundante. Pelo contrário, cada um de nós precisa aprender a olhar de maneira diferente para aquilo que nos falta na vida e na nossa própria alma. E, ao abraçar aquilo que nos incomoda, ir além e começar a fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, assim, pensa que o dia de hoje é um dia para você recomeçar tratando o seu espírito. E, ao invés de você focar na mulher que você ainda não consegue ser, no homem que você ainda não consegue ser, na criança que você ainda não conseguiu ser, que tal começar a prestar atenção na mulher incrível que você já é? Presta atenção em coisas fantásticas que você já fez, que talvez outras mulheres ainda não tenham feito. Escolhas de vida, cuidado com a família, cuidado com o marido, né? Ou com a esposa, dependendo do caso, com os filhos, cuidado consigo mesmo. Observa o seu cuidado com o corpo, respeito à humanidade. Sabe, imagina quantas coisas lindas que você já escolheu seguir utilizando a sua existência feminina. Você que é homem, ao invés de ficar focando na vida que você ainda não tem ou no homem que você não é, observa os valores extraordinários que você já consegue ter. Sabe, valida a caminhada que você já fez, as escolhas certas que você já fez, olhando outros homens, infelizmente, fazendo escolhas infelizes na vida, observa quantas coisas você já mudou. Começa a observar o ser humano que você está se tornando. Você que é uma criança, eu sei que tem muitas crianças que estudam as pílulas, né? Aliás, é uma honra, amo saber que vocês escutam as pílulas. Você que é criança, você que tem sete aninhos, tem dez, tem doze, tem quinze, você que está aí com a sua mãe, com o seu pai ou escutando a pílula sozinho. Entende? Ao invés de você pensar naquilo que você ainda não tem ou não faz, pense nas coisas lindas que você já é capaz de fazer. Imagina, o fato de vocês crianças ou adolescentes, você escolhe escutar pílula, quantas crianças não fazem isso? Você já está tão à frente espiritualmente que você está querendo investir na sua alma, enquanto muitas crianças da sua idade só querem saber de desenho animado, adolescente, saber de outros interesses. Então, qual que é a grande questão, gente? Nós podemos não estar totalmente prontos, mas temos a condição de estar inteiros na jornada. Então, a nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer lembrar você que você já é luz. Quer lembrar você que, apesar de te faltar muita coisa, você já tem muitas outras coisas. Entende? Então, abraça as suas fragilidades a partir de uma parte do seu ser de gratidão por quem você já é, pelo que você já consegue ser. Sabe por quê, gente? Quando a gente reconhece essa parte divina em nós, que já está desenvolvendo, a gente começa a ter mais facilidade para abraçar e curar a parte nossa que ainda está doente. Eu ouvi isso do amigo espiritual um tempo atrás, num problema que eu estava passando. Falei assim, meu filho, olha quantas coisas você já faz. Olha quantas escolhas erradas que você já não faz mais. Graças a Deus e as suas escolhas. Valide isso. Isso foi me dando energia, uma gratidão tão grande, sabe? Uma compaixão comigo tão grande que eu comecei a olhar, sabe? Uma parte minha que precisava ser trabalhada e ainda não tinha sido trabalhada. E me deu uma vontade ainda redobrada de fazer por mim aquilo que eu não tinha dado conta de fazer. É impressionante essas coisas, né gente? Porque se a gente sabe e não faz, não adianta nada. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Aí os dias foram ficando leves. Eu passei a ter mais disciplina, mais força de vontade, de cuidar dessa parte da minha alma, da minha vida que estava deixada em segundo plano. A partir do momento que eu reconheci o que eu já tinha dado conta de caminhar. Por isso Jesus falava para nós, vós sois deuses. O tempo todo Cristo tentava nos mostrar a nossa luz. Ele dizia, não coloqueis a sua luz debaixo do alqueiro, mas sobre o velador, para todos verem as vossas boas obras. Jesus nunca falou isso para a gente se envaidecer. Não, Cristo falou isso para a gente se lembrar de quem a gente é. Porque às vezes a gente fica tão perdido nos medos, na insegurança, na dúvida, que a gente se confunde com quem a gente não é. Então, que essa pílula seja a resposta que você está procurando para o seu autoconhecimento e sua transformação. Tá bom? E se você gosta desse assunto e gostou da pílula, tenho um presentaço para você, eu acho. A partir de amanhã até quinta-feira, eu vou fazer quatro meditações às 6h45 da manhã de prosperidade e abundância. Eu vi que tem muita gente que está literalmente com a mente travada, chácaras travados, travados mesmo. E o povo não entende o que é isso, como é que funciona. Então, nós vamos fazer uma meditação ao vivo, né? Coração aberto, totalmente feliz de compartilhar com vocês conteúdos que eu nunca compartilhei, mas que eu trabalhei em mim e aprendi com grandes seres, que eu espero que possam fazer diferença na sua vida. Se fizer sentido para você e você puder acordar um pouquinho cedo da manhã, se organiza às 6h45. Nós vamos ter uma meditação de abundância e prosperidade. Chame seus amigos, sua família. Acho que vai ser lindo demais, gente, começar o dia assim essa semana, né? Vai ser no nosso canal do YouTube e do Insta. Vocês já sabem, né? 6h45 da manhã eu te espero. Amanhã é segunda-feira. E no mais, Deus te proteja. Um beijo grande, muita luz e paz. Aguardo todo mundo que está vindo para o tratamento espiritual aqui em Joatuba. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E vocês que estão recebendo essa energia da pílula de gratidão, lembre-se, você já é luz. Deixe a sua luz brilhar e resplandecer por onde você passar. Fiquem com Deus. Obrigado por compartilhar as pílulas inspiradoras do bem, por você não se omitir. Obrigado por mandar nos grupos. E até breve, meus queridos amigos. Um beijo enorme no seu coração, hein? Lembre-se, você já é luz. Até muito breve. Deixa ninguém te provar o contrário. Salve muito breve. Vamos ver aqui.